Música 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 Com licença! O que vai o rosto? O que vai para casa? E se não está com mais um ano? E quem tem o meu amor? É que ela está com mais comida. É que é que não! É que é que não. É que não é que não, é que sei como joga. É que não é que não. Está muito mais forte. É que é muito forte, é muito forte. Como pancho, de machaca. Não, isso é o único que sabe de pancho. É suave. É suave, vamos ver porra. Por isso que estou disputando o contorno. Não, isso é o único que sabe.